FACTO 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 ÁLBUM 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 VIVER 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 ANIVERSÁRIO 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 SEPATO 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 NEGRAO 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 VISITA 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 EUVÔ 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 GATO 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 FACTO 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 VIVÔ 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 ANIVERSÁRIO 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 NEGRAO 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 VISITA 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 EUVÔ 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 GATO GATO COPUM 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 COMPRAR 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 PADS 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 BICICLETA 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 Teto 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 Exercício 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 Salada 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 Friado 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 Venha 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 Copo Copo Comprar Comprar Pad 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 Bicicleta Bicicleta Mau Mau Mal Teto 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 Exercício 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 Salada Salada Friado Friado Venha Venha Bola 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 Importam 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 Venda 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 Lago 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 Teste 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 Buraco 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 Excelente 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 Passar 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 Porquê 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 Mandares 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 Bola 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 Lago Lago Teste Teste Buraco Buraco Excelente Passar Passar Porquê Porquê Mandar Mandar Almoço 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 Estranho 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 Morto 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 Uvã 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 Ovelha Amburger 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 Construir 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 Rosa 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 Morrer 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 Almoço Almoço Esta noite Esta noite Estranho Estranho Morto Morto Uva 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 Ovelha 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 Hamburger Amburger Amburger Construir 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 Rosa 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 Morrer 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 Robô 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 Avião 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 Jogos 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 Acontecer Esquerda Muito 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 Bonita 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 Fium 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 Robô Robô Avião Avião Jogue-os Jogue-os Cruz Cruz Acontecer Acontecer Em breve Em breve Em breve Esquerda 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 Filme Filme Mateló 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 Tempestade Tempestade Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Bolo 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 Olavo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Tipo 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 Saltar 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 Bastão 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 Casaco 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 Metrô 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 Tempestade Tempestade Período de férias Período de férias Bolo 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 Tipo, saltar, saltar, bastão, bastão, casaco, casaco, um excitar, 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 poucos, poucos, poucos. Março, 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 março. Dicionário, dicionário, dicionário. Dicionário, frio, 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 frio. Guerra 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 Grande 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 Cibonete 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 Scenário 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 Excitar 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 Poucos Poucos Março Março O O Dicionário Dicionário Frio Guerra Guerra Grande Grande Cibonete 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 Cenário Cenário Gordura 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 Vai 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 Espelho 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 Ponte 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 Pega 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 Dirigir 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 Can Espelho Do Espelho 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 Do 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Gordura Gordura Vai Vai Espelho Espelho Ponte Ponte Pegue Pegue Dirigir Atrás Atrás Afregue 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 Do Do Com licença Com licença Lento 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 Pão 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 Retorna 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 Conjunto 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 Saia 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 Ontem 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 Faca 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 Comum. Comum. Ano. 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 Lento. Lento. Pão. Pão. Retorna. Retorna. Conjunto. Conjunto. Saia. Saia. Ontem. Ontem. Faca. Faca. Briente. 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 Comum. Comum. Ano. Ano. Para. 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 Para Boca 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 Sobre 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 Transportar 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 Primo 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 Assento 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 Jovem 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Amanhã Amanhã Tchau 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 Para Para Boca Boca Sobre Transportar Transportar Jovem 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Amanhã Amanhã Tchau Tchau Muitos 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 Vent 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 Vênta 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 Batata Urama 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 Rico 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 E se E se E se E se E se Socorro 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 Camisa 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 Velho 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 Muitos Muitos Dente Dente Batata Batata Grama Grama Velho E se E se E se E se E se Socorro Socorro Camisa Comic Comigo Camisa Cabo плюс Camisa 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 Casual Sair Velho Velho Gistecera 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 Sair 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 A rua A rua A rua Sair 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 Errado 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 Porta Semana 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 Sopa Sair 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 Termina 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 Barato 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 Giz de cera Giz de cera Sem Sem A rua A rua Segue Segue Errado Errado Porta Porta Semana Semana Sopa Sopa Terminar Terminar Verato Barato Então 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 Novamente 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 Novamente, papel, 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 estação, estação, estação. Estação, cava, 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 cava. Quem, quem, ilha, ilha. Ilha, ilha. Largo. 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 Noite. 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 Para dentro. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Então. Então. PMAÇÃO. NOVAMENTE. NOVAMENTE. PEPEL. 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 Cava. Quem? Quem? Ilha. Ilha. Largo. Largo. Noite. Noite. Para dentro. Para dentro. País. 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 Faço. 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 Mês. 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 Carne. 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 Tiers. 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 Vela. 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 Vidro. 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 Desculpa. 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 Gelo. 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 Banulho. 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 País. País. Banulho. Banulho. Carne Ter Ter Vela Vela Vidro Vidro Desculpa Desculpa Gelo Gelo Banulho Banulho Borda 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 Gás 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 Cadeira 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 Pressa Faz 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 Descansar 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 Aluna 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 Seio 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 Suav Suav Suave Suave Violão 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 Borda Borda Gás Gás Cadeira Cadeira Pressa 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 Faz Faz Descansar Descansar Aluna 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 Violão Pergunte-se 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 Cabelo 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 Vestir 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 Gravata 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 Lavo 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 Primavera 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 Ombro 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 Maia 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 Amiga 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 Pergunte-se 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 Cabelo 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 Vestir Vestir Grau Homes Leters Lombos Gravit Gravata Ombro Meia Meia Amiga Amiga Senhorita Senhorita Ccioso 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 I I I I Fruta 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 Infermeira Infermeira Enfermeira 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 Preencher 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 conhecer 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 tigre 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 Veado 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 Sim 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 Aldeia 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 Recioso Recioso I I Fruta Fruta Enfermeira Enfermeira Preencher Preencher Conhecer 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 Tigre Tigre Veado 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 Sim Sim Aldeia Aldeia O suficiente O suficiente O suficiente Água 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 Ant 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 Azul 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 Esvaziar 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 Arroz 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 Apartamento 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 Mesa 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 Amor 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 Ódio 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 O suficiente O suficiente Água 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 Antes 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 Azul Azul Esvaziar 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 Mesa Amor Amor Ódio Ódio Bravo 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 Molhado 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 Terra 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 Ótim 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 Meçã 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 Vegetal 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 Mudança 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 Feliz 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 Que 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 Park 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 Bravo Bravo Molhado Terra 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 Ótimo Ótimo Maçã Maçã Vegetal Vegetal Mudança Mudança Feliz 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 Que 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 Parque Parque Canto 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 Popt 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 Lindo 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 Começar 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 Queijo 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 Questão 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 Lavar 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 Cassete 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 Darf 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 Garfo Navio 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 Canto Canto Pópto 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 Lindo 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 Começar Começar Queijo 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 Cassete. Garfo. Garfo. Navio. Navio. Maio. 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 Rapidez. 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 Contagem. 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 Serviço. 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 Colina. 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 Voa. 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 Boa. Cobertura. 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 Rei. 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 Rei Rei Pivrum 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 Louco 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 Meio Meio Rapidez Rapidez Contagem Contagem Serviço Serviço Colina Colina Boa Boa Cobertura 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 Rei Rei Livro Livro Louco Louco Sad Cidade 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 Outono 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 Forte 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 Escolher 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 Refeição 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 Piquenique 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 Puxar 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 Eles 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 Manhã 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 Vento 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 Cidade Cidade Outono Outono Forte Forte Escolher Escolher Refeição Refeição Piquenique Piquenique Puxar Puxar Eles Eles Manhã Manhã Vento 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 Asa 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 Computador 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 Mentira 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 Depois de Depois de Depois de Depois de De volta De volta De volta De volta Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Também 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 Banco 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 Sujo 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 Corpo 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 Asa Asa Computador 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 Mentira 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 Depois de Depois de Depois de De volta De volta De volta De volta Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Também 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 Banco 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 Sujo 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 Corpo 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 Telefone 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 Alunce 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 Sorriso 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 Dança 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Café da manhã. Café da manhã. Homem. 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 Carimbo. 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 Teroto. 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 Ligás. 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 Vista. 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 Tufon. 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 Alunce. Alunce. Sorriso. Sorriso. Dança. Dança. Café da manhã. Café da manhã. Homem. Homem. Querimbo. Querimbo. Quérimbo. Acreso. Acreso. Alunce. Vista Vista Machucar 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 Era 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 Endereço 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 Difícil 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 Folha 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 Perto 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 Comida 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 Giz 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 Tempo 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 Machucar Machucar Era 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 Endereço 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 Difícil 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 Pasão Colão bloqueio Lam Aporna Insmann Ela Comida E Lesesehen Uma irmã Giz. Muito de. Muito de. Tempo. Tempo. Hora. 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 Crescer. 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 Chuveiro. 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 Ler. 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 Polvisão. 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 Caixa. 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 Festa. 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 Pôr. 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 Guarda-chuva. 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 Tubo. 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 Hora. 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 Crescer. Crescer. Chuveiro. Chuveiro. Ler. Ler. Televisão. Televisão. Caixa. Caixa. Festa. Festa. Pôr. Pôr. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Tubo. 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 Mãe. 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 Encontrar. 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 Costumeiro. 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 Campo. 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 Longe. 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 Juntos. 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 Até. 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 Tózinho. 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 Chegás. 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 Mãe Encontrar Encontrar Costumeiro Costumeiro Campo Campo Longe Longe Juntos Juntos Até Até Pauzinho Pauzinho Chegar Chegar Filho Filho Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Velozes 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 Metade 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 Profundo 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 Certo 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 Maravilha 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 Grosso 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 Tampa 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 Galinha 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 Chá 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 Cópia De Cópia De Velozes Velozes Metade Profundo 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 Certo Certo Maravilha 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 Grosso 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 Tampa 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 Galinha Galinha Chá 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 Precisar 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 Fique 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 Conforme 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 Pontapé 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 Cuidado 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 Motor 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 Manter 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 Nadar 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 Diário 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 Usar 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 Precisar Precisar Fique Fique Com 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 Fome Com Fome Com 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 Cuidado. Cuidado. Motor. Motor. Manter. Manter. Nadar. Nadar. Diário. Diário. Usar. Usar. Verão. 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 Menina. 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 Pergar. 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 Concede. 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 Restaurante. 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 Agora. Agora Agora Queimar 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 Mate 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 Seu 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 Táxi 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 Verão Verão Menina Menina Pergar Pergar Com sede Com sede RESTAURANTE 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 AGORA AGORA QUEIMAR 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 MATE 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 SEU SEU TÁXI 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 Prazer, 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 neve, 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 neve. Preto, 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 sempre, sempre, sempre. Classe, 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 classe. Debaixo. 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 Leva. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Jardim zoológico. Prazer. Prazer. Neve. Neve. Preto. 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 Sempre. Sempre. Classe. Classe. Debaixo. Debaixo. Leva. Leva. Inverno. Inverno. Fazer compras. Fazer compras. Senhor. 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 Veja. 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 Pážina. 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 Páceru. 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 Esperar 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 Apreciar 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 Tornar-se 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 Senhor Senhor Veja Veja Página Página Pássaro Pássaro Número Número Quadrado Quadrado Greve 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 Esperar 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 Apreciar Apreciar Tornar-se 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 Supermercado 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 Arquiris 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 Nariz 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 Golpe 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 Tênis 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 Palavra 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 Onze 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 Chupeu Chapeu Chapeu Di De D D Supermercado Supermercado Arquiris Arquiris Nariz Nariz Golpe Tênis Tênis Palavra Palavra Onde Onze Frente Frente Chapeu Chapeu D D Ocupado 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 Quieto 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 Encontro 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 Vender 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 Qualquer 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 Família 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 Cortina 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 Pescoço 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 Corre 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 Violino 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 Ocupado Ocupado Quieto 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 Encontro Encontro Vender 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 Qualquer Qualquer Família Família Cortina Cortina Pescoço 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 Corre 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 Violino Violino Café 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 Limitar 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 Ar 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 Creme 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 Grim Crime Clim Genel Genela 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 Pescoço Inferno Música Fin��로 Pais 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 De outros De outros De outros De outros Castanho 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 Nota 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 Montanha 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 Café Café Limitar Limitar Ar Ar Creme Creme Genela Genela Pais Pais De outros De outros Castanho Castanho Nota Nota Montanha Montanha Idiota 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 Sino 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 Árvora 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 Caso 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 Rádio 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 Rainha 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 Branco 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 Carta 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Idiota Idiota Sino 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 Árvore Árvore Caso Caso Rádio 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 Rainha 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 Branco 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 Carta 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 Branco Carta 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 Com Com Olongo 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 Cor 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 Experimentares 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 Chão 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 Rocha 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 Bem-vinda 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 Dormir 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 Tulipa 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 Dorm 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 Com Com Longo 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 Cor 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 Experimentares 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 Chão 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 Rocha 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 Bem-vinda 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 Dormir 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 Tulipa 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 Dom 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 Tigela 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 Justo 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 Avô Trem Deslizado 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 Relógio 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 Madeira 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 Boneca 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 Conduzir 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 Dar 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 Perigoso 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 Tigela Tigela Justo Justo Avô 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 Deslizar Deslizar Relógio Relógio Madeira 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 Dar Perigoso Perigoso Dólar 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 Ampla 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 Perdão 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 Cozinhar 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 Estrela 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 Caminhava 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 Cesta 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 Bandeira 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 Diversão 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 Estar 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 Dólar Dólar Ampla Ampla Perdão Cozinhar Cozinhar Estrela Estrela Caminhada Caminhada Cesta Cesta Bandeira Bandeira Diversão Diversão Estar Estar Esqueço 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 Lua 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 Oro 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 Abrir 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 Câmara 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 Pesce 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 Tio 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 Lançar 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 Macaco 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 Alto 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 Esqueço Esqueço Lua Lua Oro Oro Abrir Abrir Câmara Câmara Peça Peça Tio Tio Lançar Lançar Macaco Macaco Alto Alto Irmão 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 Mosca 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 Início 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 Estrada Estrada Ele 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 Suéter 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 Flor 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 Pesado 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 Falar 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 Mapa 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 Irmão Mosca 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 Início Início Estrada 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 Ele Ele Suéter 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 A Pesado Falar Falar Mapa Mapa Calendário 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 Boço 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 Seguro 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 Linha 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 Postar 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 Viagem 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 Cama 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 Moeda 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 Cidade 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 Vermelho 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 Calendário Calendário Bolso Bolso Seguro Seguro Linha Linha Postar Postar Viagem 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 Cama 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 Moeda 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 Cidade Cidade Vermelho 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 Comer 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 Urso Acertar 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 Urso Futebol cansado não 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 volta 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 irmã 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 prato 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 cheiro 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 comer 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 acertar acertar urso 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 futebol futebol cansado 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 não 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 volta não volta 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 a etc. não 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 nem não não nem Sultrar Sultrar Fresco 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 Ônibus 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 Pensar 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 Polícia 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 Loja 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 Tocar 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 Em linha Rita EM Linha Rita EM Linha Rita EM Linha Rita Impressão 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 Forma 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 Solterar Solterar Fresco Fresco Ônibus Ônibus Pensar Pensar Polícia Polícia Loja Loja Tocar Tocar Em linha Rita Em linha Rita Impressão Impressão Forma Forma Lábio 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 Laranja Escola 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 Sombrio 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 Balanço 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 Pai 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 Nuvem 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 Surpresa 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 Lábio Lábio Cavalo Cavalo Laranja Laranja Escola Escola Sombril 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 Sonbril Balanço Balanço Pai 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 Parede Parede Nuvem Nuvem Surpresa Surpresa Cabeça 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 Luta 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 Garrafa 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 História 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 Fogão 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 Som 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 Notícia 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 Coração 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 Tinta 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 Norte 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 Cabeça Cabeça Luta Luta Garrafa Garrafa História História Fogão Fogão Som Som Notícia Notícia Coração Coração Tinta Tinta Norte Norte Mil 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 Temporada 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 Oralha 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 Bambida 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 Fazenda 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Presente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Leste 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 Selva 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 Mil Mil Temporada Temporada Oralha Oralha Bebida Bebida Fazenda Fazenda Milhão 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 Presente 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 Por aí Por aí Leste Leste Por aí Selva Selva Curso 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus 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 Par 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 Cinzento Cinzento Rosa 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 Alta 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 Fogo 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 Grupo 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 Pintura 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 Curso Curso Por quê? Por quê? Deus Deus Par Par Cinzento Cinzento Rosa Rosa Alta Alta Fogo Fogo Grupo Grupo Pintura Pintura Tia 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 Caneta Caneta Sentar 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 Barco 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 Estude 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 Pé 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 Mon Banco 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 Enviar 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 vapor 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 portão 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 tia tia caneta caneta sentar sentar barco barco estude estude pé pé banco 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 enviar 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 vapor 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 portão 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 fita 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 batida 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 DINHEIRO PERNA 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 VISTEM 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 DESPERDÍCIO 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 Fora 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 Passeio 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 Doce 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 Placa 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 Fita 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 Batida 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 Dinheiro Dinheiro Perna Perna Vestem Vestem Desperdício Desperdício Fora 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 Passeio 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 Doce Doce Placa 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 Estupido 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 Maio 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 Apagador 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 Cofinho 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 Oeste 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 Pausa 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 A O O O O O Ola 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 Maio Meio Ola 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 Pausa. Pausa. A. A. Olá. Olá. Discar. Discar Interruptor Interruptor Novo 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 Deve 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 Circul 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 Criança 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 Piscina Empurrar Trem 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 Isto 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 Baixo 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 De novo De novo Deve Deve Círculo Círculo Criança Criança Prática Prática Piscina Piscina Empurrar Empurrar Trem 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 Isto Isto Baixo Vaixo La即 Vista 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 Frequentemente 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 Registro 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 Triste 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 Vem 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 Plano 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 CULHER 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 RAPIDO 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 PINHO ASA 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 LISTA 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE REGISTRO REGISTRO LIMO TREM TRISTE LIMO TREM LIMO LIMO Colher Rápido Rápido Pinho Pinho Haja Haja Música 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 Exemplo 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 Brinquês 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 Nunca 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 Areia 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 De praia De praia De praia De praia Aqui 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 Pronto 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 Curtar 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 Clima 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 Música Música Exemplo 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 Brinquedo Brinquedo Nunca Nunca Areia 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 De praia De praia Aqui Aqui Pronto Pronto? Curtar Curtar Clima Clima Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Meleão 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 Quando 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 Despertar 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 Devo 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 Nome 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 Gastar 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 Como 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 Tambor 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 Mantaiga 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 Ao longo Ao longo Melão 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 Quando Quando Despertando Despertar 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 Devo 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 Nome 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 Gastar Gastar Como Como Tambor Tambor Manteiga Manteiga Escritório 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 Fechares 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 Sul 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 Chuva 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 Senhora 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 Paz 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 Jardim 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 Blitz 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 Vídeo 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 Fim 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 Escritório Escritório Fechar Fechar Sul Sul Chuva Chuva Senhora Senhora Paz Paz Jardim 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 Bilhete Bilhete Vídeo Vídeo Fim 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 Todos 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 Ela 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 Fim Frango 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 Femoso 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 QUER 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 TRAVALHO 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 SOMENTE 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 VACA 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 GUSTAR 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 QUELOROSO TODOS TODOS ELA 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 FRANGO 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 FEMOSO FEMOSO QUER 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 TRAVALHO 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 SOMENTE SOMENTE FEMOSO VACA 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 GUSTAR 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 QUELOROSO 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 DIZER 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 JOALHO JOALHO JOELHO JOALHO JOALHO Cúca, 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 Out, 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 Out. Filha, 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 Ouvir, Ouvir, Ouvir. Ouvir, Biblioteca, 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 Biblioteca. Lapis, 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 Lapis. Mesh, Mesh, Mesh. Só, 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 Só. Dizer, 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 Joelho, Joelho, Colocar, Colocar, Alto. Alto, 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 Filha, 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 Ouvir, Ouvir. Biblioteca, Biblioteca. Biblioteca, Biblioteca. Lápis, Lapis. Mesh, Mesh. Mesh, Mesh. Só, 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 Bolsa, 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 Bolsa. Problema, 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 Anel, Anel. Anel Anel Chantar 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 Conversa 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 Templo 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 Plantar 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 Chave 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 Introduzir 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 Próximo 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 Bolsa Bolsa Problema Problema Anel Anel Chantar Chantar Conversa Conversa Templo Templo Plantar Plantar Chave 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 Introduzir 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 Próximo Próximo Sala 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 Ocultar Casa 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 Eu 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 Mover 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 Seco 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 Piloto 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Igreja 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 Repetir 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 Sala 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 Ocultar Ocultar Casa Casa Eu 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 Mover 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 Seco 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 Mercado Mercado Igreja Igreja Repetir Repetir Entre 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 Livre 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 Gosto 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 Trazer 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 Pera 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 Dia 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 Mesmo 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 Exposição 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 Cozinha 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 Leão 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 Entre Entre Livre Livre Gosto Gosto Trazer Trazer Pera Pera Dia Dia Mesmo Mesmo Exposição Exposição Cozinha Cozinha Leão Leão Virar 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 Do que Do que Do que Do que Do que Do que Dominaria 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 Ganhar 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 Tiro 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 Pedra 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 Lição 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 Ensinar 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 Mundo 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 Botão 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 Virar Virar Do que Do que Dominária 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 Ganhar 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 Tiro 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 Pedra Pedra Lição Lição Ensinar Ensinar Mundo Mundo Botão Botão Leite 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 Abaixo 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 Caminho 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 Fácil 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 Mundo 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 Trabalhos 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 Acampamento 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 Luva 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 Acima 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 Osso 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 Leite Leite Abaixo Abaixo Caminho Caminho Fácil Fácil Metrol Metrol Trabalhos Trabalhos Acampamento Acampamento Luva Luva Acima Acima Osso Osso Caminhar 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 Fora 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 Porco 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 Juntz 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 Toque 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 Tamanho 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 Escrever 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 Rompas. Baño. 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 Arregua. 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 Caminhar. Caminhar. Fora. Fora. Porco. 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 Junte-se. Junte-se. Toque. Toque. Tamanho. Tamanho. Escreveres. 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 Rompas. Rompas. Banho. 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 Régua. Régua. Sentir. 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 Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Obrigado. 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 Dedo. dedo 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 doente 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 mão 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 centro 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 aprender 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 sal 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 balão 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 me vês obrigado 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 dedo dedo centro doente 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 mão mão Centro Centro Aprender Aprender Sal Sal Balão Batim 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 Mar 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 Verde 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 Espaço 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 Corredor 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 Top 1 Top 1 Top 1 Escova 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 Clube 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 Vejo 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 Suco 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 Patim 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 Mar 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 Verde 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 Estão Clube Mar Sera Flore e Rua Escova Clube 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 Escova Escova Clube Clube Vejo Vejo Suco Suco Conhecer 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 Gentil 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 rir 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 lá 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 sonho 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 minuto 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 compreendo 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 escalar 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 último 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 desenhar 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 conhecer conhecer Ser, gentil, gentil, rir, rir, lá, lá, sonho. Sonho, minuto, minuto, compreendo, compreendo, escalar, escalar, Último, último, desenhar, desenhar, Mangueira, 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 Choro, 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 Choro. Tarde, 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 tarde. Perder-se. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Açúcar. Açúcar 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 Responda 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 Esperança 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 Qual 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 Cão 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 Mangueira Mangueira Choro Tarde Tarde Perder-se Perder-se Colega de classe Colega de classe Açúcar Açúcar Responda Responda Esperança Esperança Qual Qual Cão Cão Legal 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 Pato 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 Sport Medicum Gritar 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 Ponto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Quisar 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 Aeroporto 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 Nós 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 Legal 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 Pato Pato Export Exporte Exporte Médico Médico Gritar Gritar Ponto Ponto Por sorte Por sorte Casar Casar Aeroporto Nós Nós Hoje 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 Através 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 Bebê 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 Fosse 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 Contar 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 Curtela Pequactly Pequeno 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 Cantar cantares 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 canhão 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 hoje hoje através através bebê bebê você você modelo modelo contar contar coisa coisa pequeno pequeno cantares cantares caminhão 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 pogaço 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 equipe 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça cedo 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 ponte 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 naquela ceia ceia concertar 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 rio 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 lembrar 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 pulgar pulgar equipe equipe a fumaça a fumaça cedo cedo ponto ponto naquela naquela ceia 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 concertar concertar rio rio lembrar 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 pin 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 mulher 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 leves 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 prata calça 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 olho 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 fraco 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 AMARELO 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 FINO 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 VIR 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 PIN PIN MULHER MULHER LEV LEV PRATA PRATA CALÇA CALÇA OLHO OLHO FRACO FRACO AMARELO 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 FINO 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 VER VER QUENTE 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 VAS VAI SHEN VAI SHEN VAI SHEN VAI SHEN AI AI Em, 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 óleo, 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 morango. Morango, morango, morango. Deixai, 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 deixai. Folha, folha, folha. Pessoas, pessoas. Pessoas, pessoas. Assim, 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 assim. Aguarde. 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 Quente. Quente. Baixa. Baixa. Em. Em. Óleo. 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 Morango. Morango. Deixei. Deixei. Folha. Folha. Pessoas Pessoas Assim Assim Aguarde Aguarde